Eu trouxe a minha super querida amiguinha, amiguinha, Amanda. Essa água saiu no jornal que tem com vocês. Tô tomando água. Não pode. Por isso que tá tão bonito assim. Olha que ousada. Olha que linda. Ela é tipo o Pony Cat. Quantas vezes você já veio ao Brasil? E o Brasil vai ter duas vezes. Meu Deus. Eu cheguei na vibe. Mulher ou não é seu? Quando ela empinou, o geral gritou. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Ela com o bumbum subiu. Ela com o bumbum desceu. Ela com o bumbum subiu. Ela com o bumbum desceu. Ela parou o bumbum, olhou pra mim e ele tremeu. 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 Ó, meu Deus. Meu Deus. Levantou alguma mão. Gare, irmão. Nada, né, Babinho? Parabéns, volta pra cá. Medíocre. Vai, minerato. Você agora. Não. Mais uma pessoa medíocre. Posição e vai. Vocês não fazem academia, velho? Confiamos em você. Vai, Rê. Caramba, não sai do lugar. O peso não levanta. Sai que até agora vocês não conseguiram fazer nada que o Gustavo fez. Bota o Pedrinho agora. Você quer, Gustavo? O Pedrinho fortão. Vai. Nossa, nossa, nossa. Calma, chega. Meu Deus. Doeu assim, não sei lá o quê. Gente, vai. O cara, o próximo já. Vai. Vai. Até o peito. Subiu, subiu, subiu. Não, não, não. É o quê, velho? Confiamos em você, Renatinha. Tenta levantar. Não, foi não. Foi não. Ela tem que tocar. Tem que tocar no peito, Rê, vai. Abaixa mais. Não, tocou não, tocou não. Ah, valeu, valeu. Não valeu, mas foi melhorzinha. Não, tocou não, tocou não.